Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago pra vocês hoje, com exclusividade em primeira mão, o primeiro brasileiro novamente a apresentar isso aqui no YouTube pra vocês. Tá aqui na mão o Realme X3 Super Zoom, galera. Esse smartphone aqui veio realmente muito top. Configurações dele, Snapdragon 855 Plus, não é o mais recente, mas é a última versão antes do 865. Vai rodar tudo o AnTuTu com mais de 500 mil pontos, vai rodar tudo que vocês quiserem na Play Store, vai ter uma performance excelente. Ele tem resfriamento líquido, uma bateria de 4.200 mAh com carregamento turbo de 30 watts, uma tela de 6.6 polegadas com refresh rate de 120 Hz. 12 GB de memória RAM com 256 de armazenamento, cara, muito top esse smartphone. 4 câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels, ele tem uma segunda câmera de 8 megapixels, que é uma periscópica que faz um zoom aí de 60x. E câmera dupla frontal de 32 megapixels com abertura ultra wide mode na frontal também. Super estabilização na frontal, na traseira, realmente o aparelho tá muito top. Versão global, todos os idiomas, português, Brasil, todas as bandas, todas as frequências, 4G, 4.5G. Por enquanto eu não vou ter link dele pra deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, mas vou deixar, lógico, o link pra vocês participarem da rifa desse aparelho, assim como todas as outras rifas ativas no canal, que você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Participem também dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram, onde eu divulgo todos os dias. E me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Bora lá então galera, pra esse unboxing, primeiras impressões com review inicial do Realme X3 Super Zoom. Partiu! Partiu! Tá na mão aqui a máquina galera, Realme X3 Super Zoom. Vamos remover aqui esse plástico, pra gente poder ver aqui, ó tá, fácil de tirar. Pra gente poder ver aqui a traseira do smartphone. Aqui ele já vem mostrando pra gente nessa capinha de proteção que ele tem a área de conexão NFC, que fica nessa região aqui. E dizendo aqui também que ele aceita dois nano SIM cards, não tem expansão de memória, aceita apenas dois nano SIM cards. Aqui na frontal a gente já consegue ver que ele traz uma película aplicada, ele tem câmera dupla frontal, de 32 megapixels e 8 megapixels, e uma tela de 6.6 polegadas. Aqui embaixo a gente tem a gavetinha, dual nano SIM card, o microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados, e aqui o alto-falante também. Ele tem o corpo todo em metal frame, tá, proteção Gorilla Glass na frente e atrás também é de vidro. Nessa lateral aqui a gente tem somente o botão power, que é junto com o leitor biométrico de digitais, e aqui em cima microfone redutor de ruídos, tá ok? Desse outro lado somente volume mais e menos. E vamos ver aqui essa traseira agora, pra gente conhecer juntos. Um, dois, três e... Tá aí pra vocês, galera, olha, olha o efeito. Vamos tirar aqui esse plástico pra vocês poderem ver em detalhes. Olha só o efeito dessa traseira, cara. Olha que coisa linda isso, olha. Olha, que show, cara, que espetáculo, hein? Aparelho lindo, 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 cara. Aqui a gente já vê a logo da Realme, aqui as certificações do aparelho, aqui o flash dual tone com menção à inteligência artificial com quatro câmeras. Tá aí pra vocês, em detalhes, as quatro câmeras traseiras do Realme X3 Super Zoom. Câmera principal de 64 megapixels com abertura f1.8. Segunda câmera de 8 megapixels que faz fotos ultra-wide numa abertura de 119 graus. Terceira câmera também de 8 megapixels que é a câmera periscópica que vai te oferecer um zoom de 5 vezes, um ótico de 5 vezes, um zoom digital de até 60 vezes. E a quarta câmera de 2 megapixels pra fazer fotos macro a uma distância de até 4 centímetros, beleza? O smartphone realmente é lindo, o efeito que ele faz aqui é sensacional, olha isso. Muito show, cara, muito show. Vamos agora virar aqui o aparelho, vamos ligar ele, iniciar, pra gente poder fazer as configurações. Aqui a gente já consegue ver, versão global, tá, gente? Não vai ter problema nenhum, português, Brasil, todas as bandas, todas as frequências do 4G, 4.5G, 3G, só não vai ter conexão 5G, tá, ok? Tá na mão, galera, todo configurado, o Realme X3 Super Zoom. Galera, é o seguinte, o smartphone muito bonito, uma frontal dele aqui linda, uma tela de 6.6 polegadas, LCD e IPS, mas com brilho muito bom. Já botei aqui o brilho máximo dele, tá? Ele tem um brilho muito forte, você não vai conseguir ver nenhum tipo de pixel na tela. Aqui embaixo ele tem essa barra preta, um pouquinho maior do que a barra superior, que na verdade em cima não tem barra nenhuma. A gente percebe aqui que ele tem uma película já aplicada na frontal. É uma tela com 120 Hz de refresh rate, uma tela muito rápida, com resolução de 401 ppi. Essa bateria dele também é uma bateria monstro, cara, de 4.200 mAh com carregamento turbo de 30 watts. Olha aqui, vamos testar aqui a velocidade desse Snapdragon 855. Tá vendo o desbloqueio aqui na lateral? Encostou, 855 Plus, tá gente? 855 Plus. Ó, só vou dar um toque, ele já desbloqueia. Agora aqui com reconhecimento facial. Já olhou pra mim, ele já desbloqueia direto, ó. Também muito rápido, muito eficiente, sem nenhum tipo de problema. Esse smartphone ele tem 12GB RAM com 256, ele não tem expansão de memória, tá? Aqui com a case colocada, tá gente? É uma case bem grossa, bem espessa, vai proteger bem a tela, a tela já tem a película ali, vai proteger bem e protege também a lente das câmeras traseiras aqui, tá? Você pode colocar na mesa, passar, que a case ela é mais alta do que a tela do aparelho e aqui embaixo também, você não vai ter nenhum tipo de problema. E é uma case que não tira a beleza do aparelho, lógico que não vai ter aquele brilho todo, protege muito bem, mas você ainda continua podendo ver aqui a traseira através da case, beleza? A Realme UI, como eu já mostrei pra vocês aqui outras vezes, é uma interface muito simples, tá? Muito intuitiva, muito fácil de você utilizar e muito rápida. Eu gosto muito dela, tá gente? Eu gosto muito da Realme e realmente não tem nenhum tipo de bug, nenhum tipo de travamento, de problema nenhum. É uma ROM muito boa de você poder utilizar. Vou mostrar pra vocês aqui o teste de Antutu que eu já realizei com esse aparelho. Ele tem um sistema de resfriamento líquido também, dedicado, tá aí ó, 505 mil pontos. É uma pontuação pra rodar tudo que você quiser, o seu smartphone, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, realmente, vamos fazer o teste aqui pra vocês poderem certificar, comprovar, né? O teste de jogos aqui com o PUBG. Mas você vai ter um smartphone que vai rodar tudo por muito tempo ainda, tá gente? Aqui galera, vamos acessar as configurações pra gente ver a resolução gráfica dele. Ó, o HDR ele aceita, Ultra HD ele não aceita. Resolução aqui Ultra e Extrema, tá? Aqui no modo Cinema. Perfeito, vamos aplicar. E aqui vamos ativar também. Vamos lá. Bom galera, como eu falei, ó, vai rodar tranquilo, tá? Não vai ter problema nenhum. E aqui o testezinho do avião que eu faço aqui pra vocês, tá? Tá aí, ó. Provando que no gráfico máximo aqui, na resolução máxima, ele não vai travar, não vai engasgar nada, tá gente? Ó, muito, muito rápido aqui. Nenhum tipo de lag, tá bom? Então, gente, vai rodar tranquilo aí todos os jogos por muito tempo na Play Store. Ele conta aí com resfriamento líquido também, que aumenta a performance. Então é um smartphone realmente com processador muito atual, com desempenho muito bom, tá certo? Vamos agora aqui, galera, acessar aqui o YouTube pra fazer o teste de áudio com esse smartphone. Vamos lá. Vamos botar o som no máximo aqui. Cara, uma tela muito bonita, tá? Uma taxa de preenchimento também muito alta. E ele tem o som mono, tá bom? Só sai aqui embaixo. Vamos ver o brilho de tela. Já estamos no máximo aqui. É um som com muita qualidade, tá? Uma tela também com uma taxa de resolução muito alta, 401 ppi. É um som muito alto. Não é aquele som estridente, é aquele som que estoura. Eu gostei bastante, tá gente? É bem alto também, sem distorcer. A Realme já oferece pra gente os aplicativos direto aqui na tela, tá? A gente tem essa pastinha aqui que só aplicativo de Google. Tem aqui essa de ferramentas, que tem o gravador de voz, calculadora, bússola, clonar, telefone, gamespace, que é onde você acessa ali quando acesse os jogos. Ele já abre o gamespace, tá vendo? O PUBG já tá aqui dentro. E aqui você pode controlar e configurar o que ele vai desabilitar e o que vai estar habilitado durante a sua jogatina, tá? E aqui a gente tem os ajustes. Vamos colocar aqui também pra gente poder ver. Ele já tá atualizado, tá? Com o Android 10, rodando aqui a Realme EY. E agora sobre o telefone. Versão da Realme EY 1.0, Snapdragon 855 Plus. 234 GB disponíveis do 256, sendo que eu já instalei jogos aqui nele, tá? Já tem fotos, já tem vídeo. Então é bastante memória que ele tem disponível pra você poder brincar com ele aí. E agora vamos acessar aqui as câmeras do smartphone. Eu já fiz algumas fotos aqui, eu vou passar pra vocês daqui a pouco, mas vamos lá. Aqui a gente tem a Ultra Wide Angle, Ultra Grande Angular. 1X, zoom ótico de 2X, 5X, 10X e o zoom máximo até 60X, que vocês estão vendo aí. É um zoom muito top, tá? Aqui a gente tem o modo noite, modo vídeo também. Ele filma com aquele sistema de ultraestabilização e uma ultraestabilização maxi, que ainda fica mais estável. Tá vendo aqui? Você mexe, 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 ele segura ali. Você ativa aqui o HDR também. Você ativa fundo desfocado pra vídeos, tá? Isso é bem legal também. E aqui a resolução de vídeo, resolução máxima aqui, 4K, 60fps. Aqui a gente tem o modo foto, modo retrato, que é com o fundo desfocado. Aqui a foto de 64 megapixels. E no mais aqui, a câmera com inteligência artificial, lente do Google. Lápis de tempo, digitalizar texto, ultra macro, pra você tirar foto de objetos bem aproximados. Câmera lenta e o modo pro, pra você ajustar tudo manualmente. A lente foto panorâmica também. Bem completo aqui, galera. Vamos rodar aqui pra vocês agora algumas fotos e vídeos pra vocês poderem avaliar. Lembrando que essas fotos e vídeos que eu mostrar aqui no vídeo vão estar disponíveis no link aqui na descrição pra você acessar o Google Drive e poder pegar os arquivos originais, beleza? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pro, com a segunda ativação dele aqui feita, tá? Além da estabilização, a gente ainda ativa o modo Pro. Cara, estabilização é coisa de maluco isso aqui. Coisa de louco. Muito bom. Aqui agora na frontal, gente, ó. Vou mostrar pra vocês lá. E agora aqui, direto comigo, tá? Um HDR bom, aqui. Lá atrás a gente consegue ver legal também. Gostei dessa câmera frontal dele aqui. De novo aqui agora. Tá um pouco nublado, não tá aquele solão todo que a gente tá acostumado. Mas não estoura tudo lá atrás não, fica legal. Fica bacana o vídeo aqui. Vou ligar agora a estabilização aqui da câmera frontal pra vocês. Agora, tá vendo quando a gente liga a estabilização, ele fica show. Mas olha o HDR como é que estoura todo, tá vendo? Estabilização aqui da frontal. Vou botar pra cima, pra baixo. A estabilização fica show. Você pode caminhar pra lá, pra cá. Porque ele segura bem. Mas o HDR já fica comprometido, né? E aí, galera. Curtiram as fotos e vídeos desse smartphone do X3 Super Zoom? Eu gostei bastante, cara. Gostei muito da frontal, principalmente. A Realme com esse lance de fazer a estabilização na frontal, na traseira. Pô, eu curto muito você fazer vídeo também com fundo desfocado. Pô, isso é muito show. Eu gosto bastante, cara. E as fotos realmente tem uma qualidade excelente de 64 megapixels. É uma câmera muito boa. E a Realme UI faz um bom trabalho também de pós-processamento nas imagens. E esse processador deles que eles colocaram aqui, o 855 Plus, foi uma jogada de mestre, na minha opinião. Valeu muito a pena, porque eles reduziram um pouco o custo do aparelho, pra não ficar aquele aparelho muito caro. Mas nem por isso o aparelho deixa de ter uma performance monstra também, top, né? Mas foi isso, então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Deixe aquele like e se inscrevam no canal, beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.